Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro e nesse vídeo, como eu gosto de fazer durante os finais de semana, eu prefiro te trazer vídeos de conhecimento, técnica e principalmente análises a respeito do mercado para que essas análises possam te orientar ao longo dessa semana que vai começar então, esse vídeo é especificamente para a semana de 5 a 9 de agosto de 2019 espero que você goste desse conteúdo já se inscreve nesse canal, deixa o like e ativa as notificações eu tenho certeza que o conteúdo desse canal pode te ajudar eu tenho uma linha de comunicação através do WhatsApp se você quiser participar gratuitamente, basta mandar uma mensagem nesse número e eu te adiciono sem nenhum tipo de custo, beleza? não mando material todos os dias, mas eu sempre estou mandando alguma coisa e o conteúdo é sempre bastante importante e relevante e eu quero te ajudar nesse sentido bom, vamos lá, hoje eu vou fazer para você uma análise do índice do dólar o índice do dólar é basicamente um cálculo que ele é feito frente a uma cesta de outras moedas eu não vou entrar em detalhes como que é feita essa cesta mas frente a uma cesta e nós conseguimos ter uma ideia da valorização ou desvalorização do dólar como um todo frente a essas moedas, o que nos dá clareza sobre a inflação ou deflação do dólar no geral e eu identifiquei uma coisa muito bacana, eu quero compartilhar aqui com você, te mostrar porque isso realmente pode te ajudar vamos lá, estou aqui no índice do dólar no gráfico diário uma coisa que eu observei e eu venho vendo já tem algum tempo é essa zona de resistência bastante importante no índice do dólar que foi respeitada, deixa eu até marcar aqui um pouco mais próximo olha aqui, mais ou menos por aqui fica melhor nós temos essa zona de resistência, resistência com falso rompimento resistência e aqui resistência novamente com falso rompimento no índice do dólar a gente observou, dá para a gente ver como o mercado deu um movimento de alta na quinta-feira ele caiu bastante e na sexta-feira também somado a isso, nós temos o próprio falso rompimento e entrada de força vendedora muito massiva nos últimos dois dias dessa semana então nós temos dois elementos já um é o falso rompimento e outro é a entrada de força vendedora bastante importante quando nós diminuímos um pouco o zoom a gente pode ver que o mercado começou um movimento de alta importante aqui mas depois ele veio lateralizando e agora parece que fez mais um falso rompimento renovou a máxima sim, mas fez mais um falso rompimento da zona de resistência no gráfico diário quando nós mudamos essa perspectiva para o gráfico semanal aí a coisa fica muito mais bacana, muito melhor porque a gente consegue ver e isso aqui é um dos elementos muito importantes para mim na minha análise podemos observar estrutura predominante de força vendedora no dólar é bastante claro uma parede de queda que começou em janeiro de 2017 e veio até fevereiro de 2018 então foi uma queda bastante importante bem relevante e a gente marcando, traçando Fibonacci de cima para baixo nesse movimento a gente pode observar como o mercado fez essa estrutura e a retração que é importante a gente consegue observar como ela foi bem mais fraca inclusive nos últimos meses ela veio lateralizando cada vez mais então temos alguns elementos vamos marcar aqui, deixa eu desenhar esse aqui sendo a força vendedora e aqui nós temos a força compradora deixar esse aqui de fora para você ver quando nós olhamos para isso o que eu vejo? eu identifico que existe uma predominância uma direção de força vendedora muito forte e a retração foi bem mais fraca voltou no 61.8 da Fibonacci que é o principal nível da Fibonacci e não somente isso nessa semana ele fez um candle de força vendedora bastante relevante e aqui que entra o foco da minha análise como você já entendeu eu já consegui te mostrar que esse é um ponto relevante para o dólar como um todo então eu vou apagar esses outros elementos para a minha tela não ficar carregada esse aqui é um ponto de resistência onde fez esse candle e agora eu vou aumentar um pouquinho aqui e aqui vem a primeira ideia como o mercado mostrou o falso rompimento desse ponto de resistência e fechou esse candle no formato de um candle de resistência muito forte como no formato de um pinbar onde existiu dominação de força vendedora acho que aqui perto de 90% deixa eu só verificar não chegou a dar 90% deu aqui em torno de 80% mais ou menos da força desse candle foi de força vendedora com falso rompimento do 61.8 do movimento de queda anterior isso para mim mostra que existe entrada de força vendedora importante no dólar e isso mostra que existe uma boa probabilidade de que o mercado venha buscar em primeiro nível em primeiro momento essa zona de suporte que tem um espaço para fazer uma relação uma operação com uma relação risco-recompensa bem bacana e depois talvez até esse outro nível aqui mais para baixo que é um nível relevante em última instância é possível que ele chegue aqui embaixo é claro que sim já esteve aí embaixo mas eu já não esperaria ele chegar aqui embaixo que já seria uma operação muito longa e com perspectiva muito grande o que isso significa para nós em termos gerais isso significa que os pares que começam com o dólar americano tem possibilidade de fazer movimento de queda como foi o caso do USDCHF deixa eu abrir aqui o USDCHF que fez esse movimento de queda bastante forte no dia de hoje ontem também, dia de hoje vamos dar uma olhada no STCAD também o STCAD rejeição de força vendedora a partir de uma zona de resistência isso também pode significar para a gente oportunidades de compra onde o dólar é a segunda moeda no caso do EURUSD fez movimento de alta inclusive no gráfico semanal já mostra uma rejeição de força compradora GEPUSD também podemos observar uma força compradora é claro que aqui a Libra já é um pouco mais complicado porque tem outros elementos macroeconômicos envolvendo a Libra mas o dólar como um todo eu vejo que existe uma boa possibilidade de fazer uma correção um movimento de queda bastante importante e é isso o que me interessa e é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo você pode observar que as análises que eu faço eu procuro sempre trazer clareza e simplicidade para a análise analisando confluência de fatores direção principal, velocidade a forma como o mercado retrai análise de topos e fundos análise de sombra, falso rompimento padrão de candle e que dentro de um certo contexto isso pode gerar para a gente excelentes oportunidades sem precisar enfeitar muito o negócio deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal amanhã tem vídeo novo fica com Deus te vejo amanhã no próximo vídeo e até mais